Olha, o Brasil já está, desde o começo desta administração atual, dando provas de muita simpatia e muita abertura ao Irã, para muito além do terreno econômico. Sempre essa justificação lá, que é o nosso maior parceiro comercial no mundo islâmico, um dos maiores. Sim, isso, quando eu fui ministro e quando nós tínhamos uma posição extremamente fria em relação ao Irã, por tudo que ele faz, nós continuamos vendendo para o Irã e, inclusive, aumentou a nossa exportação em relação ao Irã. Então, essa coisa de comércio é desculpa. Você não precisa bajular e entrar na linha ideológica e programática de um país para vender para ele. Então, o que foi feito agora foi receber navios iranianos de guerra pela primeira vez, que sabe-se lá o que esses navios estavam fazendo. Foram dados vários indícios dessa simpatia com o Irã.